Oi gente, boa noite, tudo bem? Gravando um vídeo rápido aqui para dar uma dica importante, uma dica um pouco frustrante também, que está acontecendo com alguns clientes meus. Alguns clientes tiveram o auxílio-doença deferido na via administrativa, fez o agendamento, a perícia constatou a incapacidade, só que ele não consegue a carta, não consegue ver o resultado, ele liga, liga no INSS e não consegue ver. Aí, às vezes, ele não consegue nem achar o número do benefício. Você fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda, você acaba encontrando e acaba vendo, puxando o laudo, vendo que essa perícia foi deferida, foi constatada a incapacidade com prazo determinado. Só que o INSS, eu acredito que está tendo algum erro no sistema, o INSS não está conseguindo implantar esses benefícios. E vai acontecer com bastante pessoas. Eu já atendi esse mês de março, hoje e ontem, duas pessoas, em fevereiro eu já atendi umas dez pessoas, que aconteceu isso. Um cliente meu agendou uma perícia no começo de fevereiro, ele não acha a resposta, não achava, a gente entrava no meu INSS dele e não tinha sequer o resultado da perícia. É como se ele não tivesse ido. Aí a gente pesquisou pelo número do requerimento, deu uma pesquisada um pouco mais profunda e achou, inclusive, o laudo. E o laudo constatou incapacidade total indicando a aposentadoria por invalidez. Só que o INSS não implanta o benefício, ele não emite a carta de deferimento, você entra no extratos de benefício e não consta nada. Então, o que fazer nesse caso? Como tem um laudo positivo indicando a concessão do benefício, a gente está ingressando com um mandado de segurança. Eu baixei esse laudo, eu consigo pegar o número do INB, o número do requerimento, eu embaseei o mandado de segurança com o pedido liminar para que já implante o benefício. E eu entendo que é melhor do que você fazer uma ação de auxílio-doença com um pedido liminar, porque você já tem uma concessão, um deferimento ali. E, se você entrar com uma ação de auxílio-doença com pedido liminar, muitos juízes não vão aceitar, porque vão falar que você não tem a carta de deferimento ou indeferimento, que é o caso. Então, o juiz vai falar assim, a sua perícia, a perícia, o INSS não deu resultado, então a perícia foi inconclusivo, cabe um mandado de segurança para você ver se essa perícia foi deferida ou não. Bom, como eu já tenho em posse o laudo, constatando a incapacidade, eu já falo que a perícia não tem que discutir a lesão, o laudo, eu estou com dois mandados de segurança prontos agora que eu estou impetrando, um, ele concedeu por prazo indeterminado, indicando, inclusive, a aposentadoria, então eu estou pedindo para que seja implantado o benefício de aposentadoria por invalidez, e o outro, o perito deu o prazo de seis meses, então eu estou pedindo um auxílio-doença com prazo determinado. Então, gente, se você fez essa perícia, às vezes você já está 15 dias, 20 dias, não consegue achar o resultado, então dê uma pesquisada um pouco mais detalhada, dê uma olhada no número do requerimento, e tente olhar o laudo, se você conseguir, pelo meu INSS, puxar o resultado da perícia, você consegue entrar com o mandado de segurança. Então, não é só com você, está acontecendo com muita gente, eu não sei se foi nessa troca do auxílio-doença com um atestado médico, é algum erro do sistema que está dando essa falha de comunicação, e vai atingir muitas pessoas. Então, esse vídeo, eu acredito que consiga alcançar bastante, bem, bastante segurado, que está nessa situação chata, a gente sabe que a pessoa já não está trabalhando, não está recebendo, está com dificuldade, vai com a documentação médica, passa pela perícia, é aprovado, e o INSS não implanta o benefício, o INSS não concede o benefício, não faz a carta de deferimento, porque você possa ir em uma agência bancária e receber, então é um pouco chato. Peço, afinal, para que se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com os amigos, familiares, em grupo de WhatsApp, são informações importantes que podem ajudar alguém que está num momento de desespero. Tá bom, gente? Obrigado, uma boa noite e tchau, tchau.